Bom pessoal, hoje eu vou passar para vocês uma música muito fácil aqui do Lázaro e muito cantada nas igrejas, A Minha Vida é do Mestre. Eu vou aproximar o violão para ficar fácil para você ver e eu acho que facilita você vai tocar vendo outra pessoa tocar, no caso esse vídeo foi feito para isso. É melhor porque se você só vê uma cifra pode ter alguma dúvida e assim fica mais fácil uma imagem de forma maior que mil palavras. A sequência é Ré, Lá, você faz assim, não vai alterar, é Lá. Mi menor, alguns fazem assim, eu vou fazer assim. Sol, alguns fazem assim, outros assim. Eu vou fazer assim, mas não vai alterar a mão, ok? Eu acho mais fácil para passar no Mi menor, mas fica ao gosto de cada um. O Si, volta no Lá e Ré. A música vai do início ao fim seguindo essa sequência aqui, ok? O ritmo é bem fácil, vou passar devagarzinho aqui, ó. Vou tocar aqui perto para facilitar a visualização. Tranquilo, né? É só isso. Aqui só o fim. Você pode fazer algum arranjozinho com... Ó. Com o dedo mintinho aqui, com o dedo mínimo, ok? Mas se você não quiser fazer, não tem importância, não vai alterar. Só manter mesmo o Ré, tá? Em Lá também. Ok? Então vamos lá. A minha vida é do Mestre O coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre A Deus eu entreguei O barco do meu ser Entrei no mar afora Pra hoje eu entreguei Pra onde eu tenho mais o cais Só Deus e eu agora A minha vida é do Mestre Meu coração é do Mestre O meu caminho é Mestre Minha esperança é do Mestre Na solidão Na solidão Na solidão da vida Eu vou te perceber O quanto Deus me ama As ondas grandes vêm Tentando me arrastar E pra onde eu tenho mais o Mestre E pra onde eu tenho mais o Mestre A minha vida é do Mestre O meu coração é do Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre Então, gente, é isso Não tem muita dificuldade A música é simples Ela segue o mesmo padrão Facilita pra gente tocar É sempre essa sequência aqui Ela vai passando Subindo as notas Cai em No caso, se menor Volta em ar Fica sempre assim Então, a música fácil Que você pode tocar Muitas vezes nas igrejas E ir acompanhar o pessoal Todo mundo sabe cantar O importante Você vai escolher Uma música pra cantar na igreja, gente É escolher músicas Que a igreja conhece Porque facilita As pessoas vão na igreja E querem cantar ali a música Não adianta você cantar Uma música nova Muito bonita Mas ninguém conhece O pessoal quer cantar também E essa é uma música Que eu acho que Quase todas as pessoas Sabem cantar Pelo menos o coro Por isso eu resolvi Passar ela também Pra vocês, ok? Um abraço aí Se você gostou do vídeo Compartilha aí com os amigos Curtam, né? E que possa ajudar No seu ministério, ok? Um abraço aqui Eduardo, estudar Em nome de Jesus, ok? Amém? Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau